Vamos de pagodinho, tapa no pandeirinho ali no gin Chega a cair lágrima do cavaquinho Tá chorando, é WN, samba de malandro Sobe poeira do pé, da mulata, da sandália de prata A sereia sambando pros piratas A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo, deixa só na percussão do surdo Desce umas lamas pra refrescar Chegou sexta-feira, tem dura chuteira Feijo ruca na mesa, e no repertório é arte popular Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falta dinheiro, se falta nós vai buscar Deixa eles falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro, bota as carnes pra assar Vamos de pagodinho, tapa no pandeirinho ali no gin Chega a cair lágrima do cavaquinho Tá chorando, é WN, samba de malandro Sobe poeira do pé, da mulata, da sandália de prata A sereia sambando pros piratas A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo, deixa só na percussão do surdo Desce umas lamas pra refrescar Chegou sexta-feira, tem dura chuteira Feijo ruca na mesa, e no repertório é arte popular Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falta dinheiro, se falta nós vai buscar Deixa eles falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro, bota as carnes pra assar Ativou o modo e chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Vou dar tchau no sufoqueiro Porque nós é o marinheiro Bota as carnes pra assar